Isso é P, implica que? Isso é a definição de P, implica que? Quem é P, implica que? É esta proposição aqui. Que é uma combinação de P e Q, usando a negação e a disjunção. Ah, e como é isso? Tá certo? Então você tem a negação. Pela lei de Morgan, né? A lei de Morgan das proposições. Ó, aqui ó. Sejam, sejam, ah, fiquem bem a história. Não esqueçam, não esqueçam. Uma implicação pode ser verdadeira e sua recíproca ser falsa. Mas, uma implicação e sua contrapositiva possuem os mesmos valores lógicos. Portanto, você tem mais uma forma de demonstrar que uma implicação é verdadeira. Mostrar que a sua contrapositiva é verdadeira. Como exemplo, ó, exemplo. Tá? Olha a seguinte implicação. Olha essa implicação aqui, ó. Eu coloco até como proposição. Pro. Posição. Seja. N. Inteiro. N inteiro, fixo. Fixo, parém arbitrário. Se N2 é par, então, N é par. Se, se, se. Proposição, ela aparece. Se, então, né? Isso aqui é uma implicação. Implicação, tá? É uma forma de descrever a implicação. Se P, então o quê? Lê-se ou escreve-se, né? Lê-se ou escreve-se. Lê-se ou escreve-se, tá? Lê-se ou escreve-se, né? P implica que, P implica que ou... Tá bom? Entendido? Tá? Esteticamente, é melhor você escrever dessa forma. Se N2 é par, então N é par. Isso é uma implicação. Eu quero provar que uma implicação é verdadeira. Então, quais são as possibilidades de eu provar que a implicação é verdadeira? Provando que o quê? Que as duas são verdadeiras. Ou que P é falsa. Isso é uma forma de provar. Ou então, provar o quê? Que a veracidade de P garante a veracidade de quê? Tá? Literalmente, vou provar que as duas são verdadeiras. Ah? Isso que eu vou falar literalmente... Como é? Isso que eu literalmente acabo de falar é provar que as duas são verdadeiras. Que duas, o quê? De que a... Provar a veracidade de 1. Provar a veracidade de 1. Não, 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 não. Ah, a primeira opção? A primeira opção, sim. Primeira opção, sim. Vamos lá. Quais são as opções para mostrar que a implicação é verdadeira? Quais são? Mostrar que as duas são... Verdadeiras. Segunda opção. Mostrar que P é falsa. Se eu mostrar que P é falsa, a implicação é... Qual é a outra opção? Qual é? Mostrar que a veracidade de P garante a veracidade de quê? Aí eu não vou poder ter essa possibilidade. Certo? Ou então mostrar o quê? Mostrar que a contrapositiva é verdadeira. Porque se a contrapositiva for verdadeira... E aí na hora de mostrar que a contrapositiva é verdadeira... Você mostra por prova de... Você mostra por uma das possibilidades. Ou então mostra pela terceira. Que é mostrar que a veracidade de quê? Que a veracidade da negação de quê? Garante a veracidade da negação de P. Então é aí que eu vou provar. Então eu vou provar... Em vez de provar isso... Em vez de provar isso... Em vez de provar que N2 é par... Implica o quê? N é par... Eu vou provar o quê? Para mim o que é mais fácil. Eu vou provar que a contrapositiva é verdadeira. Qual é a contrapositiva desta implicação? Qual é? N não é par... N não é par é o quê? N é ímpar... Implica o quê? N2 é ímpar. Prova isso. Então eu vou provar isso porque acredite... É mais simples provar isso do que o de cima. Diga. É mais simples provar bem que... Somente o quê? Provando que é verdadeiro. Não. Não. Está certo? Ah, sim. Provando que é verdadeiro. Pode. Pode. Ah, também. Também. Provando somente que... Que é verdadeiro também. Também tem essa possibilidade. Você está correto. Só que aqui eu não sei. Porque eu não sei o valor de N. Eu não sei o valor de N. Por exemplo, eu sei que para N igual a 7 isso é verdade. N igual a 7 é verdade? 7 ao quadrado. 49. Isso aqui é falso para N igual a 7. Isso aqui também é falso para N igual a 7. Certo? Então para N igual a 7 essa proporção é verdadeira. N igual a 10. 10 ao quadrado. Par. Verdadeiro. 10 é par. Verdadeiro. Então a proposição é verdadeira. Porque as duas são verdadeiras. Mas eu estou exibindo para vocês situações ditas particulares. Eu quero provar que dado N inteiro, dado N inteiro, qualquer, se N2 é par, então N é par. Aí eu vou dar a prova disso aqui. Não provando diretamente. Eu vou dar a demonstração pela contra positiva. Então veja. se N é ímpar, se N é ímpar, então qual é a primeira conclusão direto da definição. Vocês, só voltando, vocês entenderam o que foi o colega, o colega falou? Viu? Falou o seguinte, se eu provar que Q é verdadeira, a implicação P implica que é verdadeira, porque não vai acontecer isso aqui, certo? É a outra possibilidade que eu me esqueci. Tá? Então vamos aqui, se N é ímpar, então o que diz a definição do número ser ímpar? Já foi colocado aqui. O número é ímpar quando ele é o quê? Não, não é divisivo por dois, não. Isso não é consequência. Eu quero a definição. Qual é a definição do número ser ímpar? Eu quero a definição, não quero a proposição. Então, existe o quê? K inteiro, tal que, tal que, N é o quê? 2K mais um. Essa é a definição. Consequência da definição, eu escrevo isso. Não estou provando nada, eu estou só usando a definição. Daí, mas eu quero provar que se N é ímpar, o N2 também é ímpar. Então eu elevo o N ao quadrado. Quanto é N ao quadrado? Eu quero provar isso aqui, eu vou deixar o que eu quero provar. Tá? N ao quadrado é o quê? 2K mais um ao quadrado. Mas 2K mais um ao quadrado é quanto? 4K2 mais 4K mais um. Certo? 4K2 mais 4K mais um. Mas isso aqui é igual a quê? A 2 vezes o quê? 2K2 mais 2K mais um. Certo? Vírgula. Onde esse número aqui, o 2K2 mais 2K, sendo o K inteiro, esse número aqui também é um número inteiro. Então o que eu provei? Eu provei que se o N é o dobro de um inteiro mais um, o seu quadrado também é o dobro de um número inteiro mais um. Isto diz o quê? Que ele é ímpar. Como é que se escreve? Logo, vírgula, N ao quadrado é ímpar. Veja, eu não sei. O N número inteiro, eu não sei se ele é pá ou é ímpar. Vai depender de quem seja ele. Mas o que eu provei aqui? Eu provei que se, se o quê, hein? Está voltando o quê aqui, hein? Se N é ímpar, se N é ímpar, então existe K inteiro, tal que N é 2K mais um. Daqui o quadrado de N vai ser o dobro de um inteiro mais um, portanto N2 é ímpar. Então eu provei o quê? Se N é ímpar, N2 é ímpar. Então eu provei a contrapositiva da implicação que eu quero provar. E provar é provar que é verdadeira. O que é provar uma proposição? O que é? É provar que ela é verdadeira. Eu não sei se eu colocar aqui. Mas provar uma proposição é provar que ela é verdadeira. Porque eu não sei se eu falei isso, mas eu falei uma coisa aqui para vocês. Quando eu saio da lógica, as proposições que me interessam são as proposições verdadeiras. Aqui a gente só enuncia a proposição que eu só enunciarei aqui, está certo? Saindo da lógica, indo direto para o cálculo, eu só enunciarei proposições verdadeiras. E elas são verdadeiras por quê? Porque eu vou dar a demonstração que elas são verdadeiras. Ou vou dizer para você, confie em mim. Ela é verdadeira. Alguém provou. Nem tudo, nem tudo que eu afirmarei aqui, eu poderei dar a demonstração da veracidade. Está certo? Então, mas isso eu fui possível. Então, o que eu provei? Eu provei que se N é ímpar, N2 é ímpar. Ou seja, eu provei que a contrapositiva desta proposição, ela é verdadeira. Então, portanto, 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 se N2 é par, então N é o quê? É par. Porque se eu provei que N ímpar implica N2 ímpar, está provado que N2 par implica N par. Está certo? Na próxima aula, eu vou explicar esse seja aqui para você. Que é o quantificador universal. Mas quando eu explicar, quantificadores. Por enquanto, não. Chega. Eu resisto para todos. É o para todos. É o qualquer que seja. É o qualquer que seja, o para todo. Entendeu? Mas isso fica para a próxima aula. Eu quis só dar um exemplo em que você pode demonstrar a veracidade de uma implicação, mostrando a veracidade de quem? Da sua contrapositiva. Tá? Então, aproveitando o que o colega observou. Deixa eu... Tá? Para mostrar aqui uma implicação é verdadeira. Eu quero mostrar que a implicação é verdadeira. Quais são as possibilidades? Mostrar que P e Q são verdadeiras. Ou então mostrar... Você não consegue mostrar que P é... O quê? Falsa. Ou mostrar que... O colega observou. Mostrar que... Que é... Verdadeiro. Ou então mostrar o quê? Que a veracidade de P... Veracidade de P... Garante... Garante o quê? A veracidade de quem, hein? De quê? Ou então mostrar que a contrapositiva... É... É... Verdadeiro. Tá? Entendido? Entendido? Mas veja bem... Isso aqui... Isso aqui não tem graça. O que tem graça é isso aqui. Essa demonstração... De que a implicação é verdadeira... É chamada de prova direta... E essa daqui... É a prova pela... Contrapositiva. O exemplo dessa de veracidade de P... Garante a veracidade de P... Não? Se você deu algum exemplo dessa... A veracidade de P... Dei um exemplo aqui... Aquelas duas aqui... A equação... X a oitava... Aquela lá é... É... Aquela lá... Mostrar foi para o acaso. Tá? Isso aqui é para você chegar... Na demonstração por absurdo. Que pouca gente entende... Diabetes. Demonstração por absurdo. Mas antes... É... Como... Como você tem... A contrapositiva aqui... E você tem a demonstração por absurdo... Que envolve negação... Você precisa saber... Negar uma proposição. A luz da definição... Por isso que eu não vou apagar... O que está aqui... Está certo? A definição de... É... Grave... A equivalência lógica... Isso aqui... Não esqueça... Tá? E eu vou colocar aqui para vocês... É o seguinte... Como P implica que... Vou destacar em preto... Tá? Como... P implica que... É por definição... A... Proposição... A proposição... Quem é esta... O que é esta implicação aqui? É a proposição... Que proposição, hein? Não P... Não P é o quê? Isso é a definição da implicação... Não esqueça... A implicação é isso... Como isso é... Como você tem isso... Por definição... Eu te pergunto... Quem é a negação de P... Implica quem? Quem é a negação disso? É a... Proposição... P na P... Hã? P na P... Muito bem... Porque a negação disso... Qual é a negação da... De junção? Nós vimos na aula passada... Ela é a lei de morro... Que é a negação da disjunção... Conjunção das... Negações... E qual é a conjunção das negações? Qual é? P... I... Nunquim... Então você tem que saber negar uma implicação... Qual é a negação disso? Qual é? É... É P e... Nãoquim... Tá bom? Então... Sem... Sem entrar no método de valor... Tá certo? Qual é a negação de... Ó... Só uma coisa... 3... É primo... É primo... Implica... 2... Divide... 5... Proposição P aqui... A implicação... 3... É... Você sabe o valor dessa... Não sabe? Mas não estou interessado no valor dela não... Estou interessado na negação... Qual é a negação de P? Qual é? Não... Negar não é provar que é falsa... Eu estou querendo que você negue... Nega essa proposição... 3 é primo... 3 é primo... E... 2... Não... Divide... 5... Isso é a negação... Tá certo? Porque negar isso... Qual é a negação desta proposição... É essa que está aqui em baixo... Você entendeu? Isso é negar... Agora vamos aos valores... Aos valores... Qual é o valor dessa? Qual é o valor dessa? Qual é? Qual é o valor dessa daqui? Qual é o valor dessa? Então qual é o valor da implicação? Então qual é o valor dessa? Verdadeiro... Porque sua proposição é falsa... Sua negação é verdadeira... Negar não é...